bom dia pessoal vocês estão bem estão fazendo atividade física de vocês estão bebendo água eu gosto de cuidar de vocês e pelo menos orientar alertar né eu estou aqui caminhando nesse parque aqui bonito fazendo atividade física aqui e preparando para entrar em um terno já foi comprado e eu preciso se não engordar já está bom demais não tem que ficar dentro do dos trinques daquele peso esse parque aqui é um parque gostoso é o parque das bicicletas é que a campo de futebol vou mostrar aqui pra vocês e tem aqui campo de futebol e roceiro ali é uma sintética gostoso ao cruzamento longe do gol bom então tem aqui essa grama sintética que os carinhas jogam aqui tá tendo um treinamento aqui ó vamos ver aqui ó lá vai cruzar cruzou tensão para ninguém vamos lá de novo deu passe capricha repassou pegou a bola olhou cruzou então é isso aí os carinhas estão aprendendo ainda ruim de bola para caramba eu tô aprendendo ainda né juvenil juvenil o dia tá lindo maravilhoso até de baixo fica mais gostoso ali é pista de atletismo então faz parte você conhecer aqui é de graça só entrar e chegar e para fazer aqui ó o atletismo futebol você vai lá no setor responsável que você faz também o futebol faz balé e ajudou o quismo tudo de graça pagou pela prefeitura de são paulo quem puder fica a dica bom dia pra vocês e até daqui a pouco aqui eu mando um beijo pra vocês pois é pois é pois é o treinamento pago e hoje eu caminhei 10 quilômetros e a média é essa 8 10 depende da temperatura sol e pressão hoje foram 10 quilômetros caminhando você tem um vocês tem um passômetro marcador de passo o marcador de passo e ele dá quantas calorias você queimou quantos passos você deu quantos quilômetros anos você andou e outras funções também é um aplicativo no celular e tá junto do teu corpo e ele faz esse trabalho aí para você interessante caso você não tem e agora é almoçar agora são uma da tarde é hora de comer o papá gostoso e hoje será creme de milho que eu amo será sobrecoxa que eu amo e pouco arroz pouco feijão e tem uma salada também de pimentão pimentão amarelo pimentão verde e pimentão vermelho muito bom uma da tarde aqui pelo relógio temperatura 33 graus em são paulo e é isso queridos vamos em frente sempre beijo para vocês e até nós somos o casal Ravel né é isso queridos não tá aqui nós temos um lema que é gratidão sempre e o vídeo temos temos sempre vídeo aqui às 18h30 beijo para vocês e até beijo para vocês